O Hospital Municipal vai ganhar um novo ambulatório e pronto atendimento obstétrico. Quem tem as informações pra gente é Clarice Bernardes. Olá Clarice, boa noite. Oi Alexandre, excelente noite pra você, excelente pra todos que nos acompanham através do Jornal Paranaíba. Pois é, a ampliação do Hospital Municipal Doutor Odelmo Leão Carneiro acontece aqui na cidade de Uberlândia por meio de duas frentes. Primeiro pela ampliação do ambulatório que leva o nome de Nisa Ribeiro da Luz também. E depois o pronto atendimento obstétrico que leva o nome de Iracema Barbosa Marques. Anteriormente havia feito um pronunciamento das autoridades presentes na cidade de Uberlândia, principalmente autoridades políticas e também do setor de saúde. A partir de agora eles vão fazer uma visita técnica pra acompanhar todo esse procedimento e toda essa ampliação por meio desse ambulatório e desse pronto atendimento leal. Todos voltados principalmente para as gestantes e para as mulheres que já estão posteriormente nesse trabalho de parto aqui na cidade de Uberlândia. Tudo isso pra atender melhor esse público e evitar que elas tenham que se deslocar pra Uai do bairro Martins, que é o que normalmente acontece na cidade de Uberlândia. Então o objetivo dessa iniciativa é atender melhor esse público, principalmente de gestantes, pra que elas fiquem atendidas durante todo esse procedimento de pré-operatório e de procedimento cirúrgico também depois do procedimento de parto. E pra gente explicar um pouquinho melhor sobre esses procedimentos, eu vou citar quais são as melhores, as principais mudanças nesse hospital municipal. A ampliação continua acontecendo junto com o hospital que já funciona há 13 anos na cidade de Uberlândia. E a partir de agora, com esses dois itens, o hospital passa a ocupar uma área de 15 mil metros quadrados, ou seja, 2 mil metros a mais do que já tinha acontecendo, porque ele também já passava por outras mudanças, outras reformas na parte de pintura e outras estruturas necessárias para o bem funcionamento do Hospital Municipal de Uberlândia. Entre essas construções tem recepção, sala de espera, triagem, observação, medicação, processamento de leite materno, principalmente, que é uma das frentes defendidas aqui na ampliação do Hospital Municipal, três consultórios ginecológicos e ainda quatro suítes de pré-parto. Além disso, também tem pronto atendimento obstétrico, que vai ter a sala de processamento de leite materno e o ambulatório, que só ele tem mais de 2 mil metros a mais que a antiga estrutura para atender toda essa população da cidade de Uberlândia. Esse novo ambulatório vai ocupar sozinho uma área de 600 metros quadrados e permite a integração também com o Hospital Municipal, que já funciona e já atende aqui na cidade de Uberlândia. Alexandre, eu volto com você. Obrigado, Clarice. Uma boa noite para você.